Segundo o Felipe Campos, colunista da Sônia Abrão, Felipe Campos, falou que um dos motivos da sua demissão no SBT é que você cercava muito o Silvio Santos nos bastidores. Diz que o Silvio Santos estava no camarim, você ia atrás. Diz que o Silvio Santos saia, você já corria para cumprimentar o homem. Diz que isso foi incomodando a produção. É verdade isso? Você fala ou toma? Não, eu vou falar. Eu vou falar. O Felipe, eu até expliquei isso aí no programa que eu fui fazer lá na Riz TV. O Felipe falou que eu estava... Falaram isso. É, foi. Eu estou falando. Disseram que eu ficava lá correndo atrás do homem. Em primeiro lugar, não corro atrás de homem porque eu não sou viado. Ponto. Primeiro ponto, não corro atrás de ninguém. Segundo, com muito tempo trabalhando com o Silvio, eu não precisava correr atrás dele porque de qualquer forma eu estaria com ele no palco. Então já não tem uma relevância em relação a tudo isso. E essa invenção de que eu corri atrás dele é justamente o contrário. Porque quando eu estava lá conversando com meus amigos, quando eu chego na televisão, eu fico um pouco ali fora conversando com os amigos, que são o pessoal da televisão. E fico lá. E aí o Silvio chega. Às vezes eu estou conversando com um cara importante. Muitas vezes o Silvio chegou e falou assim, mas fulano, você está conversando com o Carlinhos e diz assim, você vai desaprender, você é uma função muito grande para ficar com o Carlinhos. Ele fazendo a brincadeira comigo. Segundo, quantas vezes o Silvio também fazia a brincadeira. Carlinhos, estou com a minha antena do meu carro, está quebrada. Segura aqui. Claro que estava quebrada mesmo e eu puxava e ele falava, você quebrou a minha antena. Você quebrou a minha antena. E tal. Eu nunca corri atrás de ninguém, não. Justamente o contrário. E quando ele saía, que ele saía do camarim dele, para ir para o set de gravação, ele passava pelo nosso camarim e entrava no camarim, como ele entra até hoje. O corredor eu conheço lá. Você conhece, então, aí ele entrava ali no corredorzão. Entrando no corredor, eu ando no camarim, eu tenho que estar lá também, pô. É lógico. Entendeu? Aí esse Zé Ruela que não tem nada que fazer, fica inventando história. Felipe Campos. Faz mal que seja, a mãe dele, a pai dele, a avó dele, a tia dele, vocês lá tem fúbios. Entendeu? O cara fica inventando, dizendo, é você correr atrás do Silvio Santos. Larga do meu pé, chulé. Pô, está respondido? Eu me ferrei hoje. Alequina, está dando risada na cara, eu sei. E tem mais uma. Tem muito cara aí que está dizendo aí que, pô, Ah, você foi lá no programa do Silvio? No programa do Silvio, não. Lá no Jassa? E você não devia ter feito isso. E muita gente que está falando isso aí, ó, foi os que foram os primeiros a me ligar, dizendo assim, ó, vai falar com o Silvio. E esses mesmo colocaram os paparazzi lá para fazer aquela foto. Muito bem. Tira eu não. Tira eu não. Carlinhos Aguiar, esse cara é autêntico com a gente assim. Vamos lá. Sabe isso? Já estou no buraco, ia afundar, vai afundar a mãe, mano. Pega mais uma. Vai lá, meu filho. Esse é mais um corte do Falotoma. Quero lembrar que você também pode ver essa entrevista completinha. É só você clicar aqui nesse card ou clicar na descrição do vídeo. Valeu!